Salmiga A mais linda maravilha que Deus um dia criou Tu tens lindas tradições, Salmiga é só um encanto Tu tens lindas tradições, Salmiga é só um encanto Alegra-se às multidões, às festas do Espírito Santo Alegra-se às multidões, às festas do Espírito Santo Em ser pobre ou ilha verde, mostras sempre a tua gana Em ser pobre ou ilha verde, mostras sempre a tua gana Matas a fome e a sede, àqueles que por ti passam Matas a fome e a sede, àqueles que por ti passam Tu já tens do lença infinda, quero que o mundo veja isto Tu já tens do lença infinda, quero que o mundo veja isto Que ficas mais bela ainda, em festas do Santo Cristo Que ficas mais bela ainda, em festas do Santo Cristo Tais tudo com muito amor, és rica e a natureza Tais tudo com muito amor, és rica e a natureza Tais aquela tua dor, és rica e a bandeira portuguesa Tais aquela tua dor, és rica e a bandeira portuguesa Eu sinto tanta saudade, daquele jardim de flores Eu sinto tanta saudade, daquele jardim de flores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores São Miguel, és de verdade, a mais linda dos Açores